Música Pra voltar O que que a vida fez a nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer O teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais E a minha estrada corre pro teu mar Agora vem, para perto, vem Vem de pressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero ser Pensando sobre o meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser tão feliz Mas já não há caminho pra voltar O que que a vida fez a nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer O que o teu desejo é o meu melhor prazer E o meu destino é o meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais Vem, meu destino é o meu melhor prazer Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem, meu destino é o meu melhor prazer Vem, meu destino é o meu melhor prazer Aplausos